Bom dia! Bom dia para o Vale do Paraíba, para o pessoal da Serra da Mantiqueira, para o pessoal do Litoral Norte. Que bom ter essa companhia aqui ao vivo, direto de São José dos Campos, para a sua casa. Que privilégio poder falar com você de saúde. Aliás, o programa de hoje está muito interessante, eu tenho certeza que você vai curtir o nosso convidado. Mas eu quero dar um toque para você, eu até me fiz a minha matrícula essa semana na ACM. Você sabe que a ACM é incrível, né? Atua na promoção da saúde, bem-estar, qualidade de vida, de pessoas, famílias e também comunidades aqui em São José há 17 anos, muito tempo, né? E aqui na ACM todo mundo pode praticar esporte de quadra, natação, hidroginástica, treinamento funcional, musculação, ginástica e tem muitos horários nas aulas, viu? Diversas atividades para todas as idades, em especial para as crianças, que além de participar das atividades esportivas, podem também desenvolver liderança, cidadania, participar também do acampamento e muitas coisas legais. Tudo isso você vai praticar, sua atividade preferida, enquanto seus filhos participam simultaneamente de outras atividades. Está esperando o que então para manter a sua saúde e também a saúde de toda a sua família em dia? Vou passar para você o contato 39352000, está aí na tela para você. Você vai ter condições imperdíveis para ingressar na ACM em São José dos Campos. Hashtag vem para a ACM, estou adorando treinar lá, quero muito treinar com você também. Bora cuidar da saúde? Bora conversar com ele então, escolha certa. Bom dia, doutor Matheus Galhardo, tudo certinho? Bom dia, Lucas, tudo bem com vocês? Tudo bem, vou te fazer um desafio hoje, doutor. A gente vai fazer um quiz, é pergunta e responde, pode ser? Oi, Lucas, que legal, vou topar essa nova brincadeira, esse quiz, né, do programa, vou topar. Então é sobre anticoncepcional, manda lá sua pergunta. Isso mesmo, ó, primeira perguntinha, anticoncepcional engorda, doutor? Gostei da primeira pergunta, se é anticoncepcional engorda. Não, já vamos deixar aqui bem claro. Anticoncepcional pode causar retenção. Dependendo da medicação escolhida, do hormônio, né, ele pode ter um poder mais hidrófilo, ou seja, de reter mais água no seu corpo. Mas ganha de gordura, não. Então, a grande dica é, tenha um estilo de vida saudável, que daí o anticoncepcional vai interferir menos na sua composição corporal. Perfeito, doutor. Agora, quem toma anticoncepcional? Pode beber, abusar do álcool? Pode tomar antibiótico ou vai cortar o efeito? Ah, legal essa pergunta. Se quem toma anticoncepcional pode beber ou usar antibiótico que não corta o efeito? Não. Pode cortar o efeito. Dependendo aí da quantidade de álcool ou uso crônico, né, de antibiótico ou outras medicações, o fígado tem uma prioridade de limpeza dessas medicações. Por exemplo, o álcool é muito tóxico. Isso pode alterar tais metabólitos e isso alterar a função do hormônio, ou seja, a ação, né, contraceptiva dele. É isso. Doutor, uma pergunta meio complicada. Anticoncepcional causa câncer? Ah, essa pergunta é a mais difícil. Se anticoncepcional causa câncer? Bom, vamos... Essa a gente vai ficar sim e não. Bom, o anticoncepcional é, sabidamente, protetor pra câncer do endométrio e do ovário, tá? Ele diminui muito a incidência de cistos, fólicos e endometrioides. Mas, ano passado, saiu um estudo importante de uma revista nórdica, mostrando um pequeno aumento no risco do anticoncepcional pra câncer de mama. Bom, o que eu tenho falado hoje? Se a paciente tem uma opção não hormonal, por exemplo, o DIU, eu considero a melhor opção, tá bom? Perfeito, doutor. Agora, se a mulher tá... Aí o marido tá sentindo falta, né? Será que o anticoncepcional, ele pode até afetar a libido? Ah, essa pergunta é boa. Se o anticoncepcional interfere na libido? Sim, o anticoncepcional pode interferir na libido. Por quê? Porque os níveis de testosterona pode cair. Entenda, quando a pessoa toma um anticoncepcional, é um hormônio e ele precisa ser carreado no sangue. O corpo aumenta uma proteína hepática chamada SHBG. Ela serve pra carregar hormônios sexuais pelo corpo. Então, a mulher, usando o anticoncepcional, ela aumenta o carreador. E esse carreador tem uma afinidade grande pela testosterona da mulher. A testosterona cai, a libido cai. Perfeito, doutor. Gostei, viu, desse formato. Semana que vem a gente faz de novo. Obrigado mesmo. Bom, Lucas, achei muito legal esse novo formato do quadro. Espero que tenham gostado. Fica aqui o convite pra semana que vem a gente brincar de novo aqui de pergunta e resposta com o doutor Matheus. Valeu, doutor. Obrigado mesmo. Aliás, o contato do doutor no Instagram tá aqui, ó. DR Matheus Galhardo. Você pode tirar dúvidas com ele. Estamos em novembro. Novembro azul nesse post. Ele explica bastante pra você, homem, cuidar da sua saúde, que é muito importante. Tá bom? Mas o convidado de hoje, na hora que eu vi o Instagram dele, eu pirei. Falei, assim, pô, que da hora. Aí, quando ele chegou aqui hoje, assim, meu, o cara é um gigante. Vamos receber, então, o gigante Mr. Tatu 2019. Por favor, meu amigo, chega junto aqui, ó. Ele é conhecido como Baduíno. Baduíno. Baduíno, né? Baduíno. O que você quiser seguir aqui, ó. Tiago Molina. O Tiago tem TH, viu, gente? Ele tem um perfil muito bacana no Instagram, quem quiser seguir também. E olha que incrível quanto de porcentagem do seu corpo você tem tatuado, Tiago. Acredito que hoje entre 90 e 95, por aí. Olha que demais. Você que gosta de tatuagem, pode deixar as fotos, Gabi? Olha aqui. Que arte, né? Aqui é quando você não tinha. Eu tinha três. Três. Quando que foi essa foto? Você lembra? Em 2016. Em 2016? Quando que você se sentiu, assim, vou tatuar o corpo? Ah, na verdade, eu já tinha uma intenção de fechar um braço. E aí eu pedi uma prece lá pra Deus. Falei, eu vou fazer, eu não faço, vou fazer, eu não faço. Acabou que deu certo, eu fiz e de lá não parei mais. Olha só, essa foto aqui foi em 2009, quando teve aquele comparativo de 10 anos, né? Olha, aqui você já tava, só a barriga aqui tava menos, assim, não é? É, demorei um tempão pra fechar a barriga. Você foi preenchendo. Foi preenchendo. Foi preenchendo. Eu vou fazer perguntas óbvias pra você, que você já deve ter respondido por um monte de gente, né? Mas, onde que dói mais? Tem esse lugar? Palma da mão. Mostra a palma da mão aqui, Gabi. Meu Deus. Até a sola do pé, né? Eu vou até entrar no seu perfil aqui no Instagram. A sola do pé dói demais, demais, demais também. As contas dos dedos. Eu vou mostrar pra quem tá em casa também. E quanto tempo você levou, assim, né? Que não dá pra saber, né? Que foi aos poucos, né? Mas qual foi a tatuagem mais longa que você fez, assim, que demorou? Eu acho que é das costas inteiras. Demorou, acho, uns três meses. Quantos? Uns dois, três meses. Umas dez sessões. De cinco, seis horas. Teve alguma que você fez, que você falou assim, gente, essa vai me marcar pro resto da vida? Ou todas tem um significado, ou você vai fazer? Tem, a santa. A Virgem Maria. Olha que lindo. Muito bem feito. É o mesmo tatuador pra todos? Ah, senão ia ser um casamento pra... De verdade. Eu errou. Vai embora, né? Quero fazer com você uma brincadeira aqui no programa. É simples, não é, né? Sim. Mas é pra você contar pra gente se você é já sim ou já não. Fechou. Como que funciona? Eu vou pegar papéis aqui pra você, Thiago. E você vai... Não pode mentir, tá bom? Tá. Eu geralmente participo com a pessoa, mas como eu não tenho uma tatuagem, você vai ter que fazer sozinho. Você já se arrependeu de alguma tatuagem que você fez? Sim. Levanta aqui pra gente. Sim? Aí o que você fez? Você deixou ou você fez coisa... Não, deixei. Também é tanta, né, amigo? Vamos comprar, né? No meio de tudo não dá pra... Ninguém vai saber. São 432. Não precisa mostrar, não. Mas não tem... 432. 432. Caramba, é muita coisa, hein? Você tá com medo de fazer uma tatuagem? Pega esse rapaz aqui, ó. E vai fazer, né? Você já chorou de dor fazendo tatuagem? Não chorei, mas eu implorei pra parar. Não. Implorou pra parar? Implorei pra parar. Na verdade, eu tinha feito a metade da cabeça e eu não tava aguentando mais. E eu falei pro tatuador, eu tô no meu limite, eu tô no meu limite, por favor. Aí ele falou, não, vamos dar um tempo, você vai embora pra casa, você vai se arrepender, porque você vai ficar com ela pela metade. Então aguenta mais meia hora e a gente tomou um refrigerante, bateu um papo e fizemos de novo. É difícil, né? É complicado. Não, a gente pensa que é o negócio... Mas é o amor que você tem, né? Você já sentiu algum preconceito por ter muita tatuagem? Sim ou não? Sim. Que triste, por quê? Porque, na verdade, eu mudei, né, todo o meu estereótipo. Então as pessoas, assim, a sociedade ainda recrimina um pouco, né? A sociedade é um pouco... Não digo hipócrita, mas é um pouco... Ah, é hipócrita. É hipócrita. Então eles julgam pela aparência, assim, ao menos te conhecer. Então, assim, até eu me fechar todo, eu não sentia tanto. A partir do momento que eu fechei toda a cabeça, aí as pessoas se assustam um pouco. Não, e o cabelo se você deixar crescer também... Também volta, é. Né, porque tem volta que tem mais pessoal. Depois, se tem cabelo, às vezes você usa o cabelo mais compridinho também, volta. Mas eu acho que, assim, realmente é algo que é bacana que você acaba sendo um cara usado aí pelo universo, por Deus, pra quebrar esses tabus também. E outra, né? Você quebra paradigmas, você... Muitas vezes você é o que as pessoas não têm coragem de ser. Então as pessoas não têm coragem. As pessoas, no fundo, admiram, mas é mais fácil recriminar. Mas no fundo, no fundo, elas queriam fazer igual. É verdade. E geralmente é isso, né? O preconceito é uma inveja enrustida. Eu vejo que percebo isso. E é um desapego do corpo, né? Um desapego. E é um apego à arte também, né? Com certeza. Porque eu tenho, por exemplo, 90% das minhas tatuagens são coisas da minha vida. Coisas das minhas viagens, minha época de modelo, minhas profissões, meus amores, meus amores, minhas crenças, enfim. Tudo. E eu acho que isso é importante também, né? Você saber que tem um significado pra você. Sim, você traz sua história dentro do... Agora, você já perdeu algum trabalho, tipo, por ser modelo? Você já perdeu algum trabalho por ser todo tatuado? Ou ajudou você a ter mais? Sim ou não? Sim. Sim de perder e sim de ganhar também. Sim de ganhar. Eu acho que eu ganhei mais do que eu perdi. Quando eu tava nessa transição do... Muito tatuado pro pouco tatuado, então ainda confundi um pouco a cabeça dos clientes. Mas agora já melhorou. Agora é interessante porque, olha aqui, ele postou isso essa semana, Gabi. Eu já vou chamar um break, mas olha só. De boa em casa, bora treinar, auto tatua. É verdade isso? É. Você se tatua. Na verdade, o que acontece? Acabou meus espaços. Então, eu não quero sair desse lifestyle. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um curso de tatuador. Sei. Então, eu me auto-autua. Eu me tatuei... Eu que me auto-tatuei aqui embaixo. Foi a tatuagem mais... Embaixo onde? Lá. Do Peru? É. Gente, até o Peru. Eu saí com o bumbum no tempo. Ela falou... Gente, que coragem, né, meu filho? Um dia eu fui tirar uma pintinha do Peru, quase chorei que tinha uma agulha. Imagina você ficar com a agulha ali. Dói, hein? Coragem, né, gente? Se você quiser acompanhar a lifestyle, então o Thiago tá aqui, ele já volta pra conversar com a gente. Thiago Molina com TH, coloca pra mim, por favor. E você pode acompanhar, então. Incrível. A gente já volta pra falar sobre lifestyle com ele. Porque o cara gosta de comer bem, gosta de fazer atividade física. E a gente já fala sobre isso. Oiê! Tamo de volta. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Tem um tablado aqui, ó. Eu vou assumir e vou pôr. Gente... Ah, não. Mas aí eu já fiquei muito alto também. Imagina se eu fosse nessa altura, gente. Ia tá rico. Ia tá rico que nem o nosso amigo aqui, o Thiago. É essa altura, né? Pô! Né? Não ia ser da hora? Ia ser da hora. Já volta a conversar com ele, mas agora a doutora Nathalie vai dar uma dica tão legal pra você que tá amamentando. Atenção, mamãe de primeira viagem, ou você que está amamentando, nessa dica da doutora Nathalie. Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a pega correta na amamentação. A pega correta, ou seja, a forma adequada de posicionar o bebê na mama, é um fator essencial pra que o processo da amamentação ocorra de uma forma tranquila e proveitosa. E evita também que o seu bebê engula muito o ar e tenha depois futuramente um pouquinho de cólica, aquela dorzinha do abdominal. E também evita, previne a formação de fissuras, de machucados e não deixe que o seu seio fique dolorido. Então eu reuni algumas dicas que vão ser importantes e vão te ajudar nesse processo. A primeira delas é a posição da boca do bebê. A gente fala que a boquinha tem que ficar igual a de peixe, com os lábios voltados para fora. O queixo do bebê deve ficar encostado no seio da mãe. A barriga e o tronco, quando você posicionar o neném no colo, também devem estar voltados pra você. É só você lembrar assim, sempre barriga com barriguinha. Uma coisa importante de observar é a bochecha do bebê. Ela faz um movimento, então é como se ela enchesse no momento que o bebê suga o leite. Se isso estiver acontecendo, você vai saber que está fazendo a pega correta. É importante observar que o nariz do bebê precisa ficar livre, pra que ele possa respirar tranquilamente e não que esteja muito apertado, de uma forma que as narinas fiquem bloqueadinhas e atrapalhem esse processo da respiração. Isso vai fazer com que ele solte o peito pra que ele possa respirar. E aí vai atrapalhar todo o processo, então você vai ter que posicionar ele novamente. O bebê também deve pegar a maior parte possível da areola e não abocanhar somente o mamilo. Uma dica importante é que você nunca deve amamentar o bebê muito enrolado, em manta, em cobertor, porque às vezes um centímetro que te separe do bebê vão fazer a diferença no momento de encaixar ele direitinho no seio. Então se você está amamentando e está frio onde você está, a dica principal é coloque o bebê, posicione ele no seio e depois sim você pode cobri-lo. Pode parecer muito fofo, mas se você perceber que o bebê está fazendo covinha na bochecha e um barulhinho na hora da amamentação, significa que a pega não está certa. Mas também não se preocupe, se você está dando de mamãe e fica, será que está tudo certinho acontecendo? O bebê vai dar um sinal claro, ele vai chorar, ele vai mostrar que ele está incomodado se a posição não estiver boa pra ele. Outra coisa importante pra ter em mente, se ele estiver sugando muito forte, você pode introduzir o dedo mindinho no cantinho da boca dele e com bastante carinho tirar ele do peito, deixar ele respirar um pouquinho e novamente posicionar. Faça isso quantas vezes forem necessários. Um recurso muito importante são os travesseiros, almofada de amamentação ou uma almofada convencional que você tenha na sua casa mesmo. Elas podem te dar a sustentação necessária pra você não ter dores aqui na região do trapézio, nos ombros e nos braços e também facilitar que você possa permanecer encostada, sentada adequadamente. Eu espero ter ajudado com essas dicas super importantes. Pra mim fizeram toda a diferença e eu tenho certeza que vão te ajudar bastante também. Boa sorte e muito sucesso na amamentação! Muito bacana! E ó, quem quiser aprender mais com a doutora Nathalie, tá aqui ó, D.R.A. Nathalie. Aliás, ela está voltando agora pro Brasil pra fazer uma temporada de atendimento. É só você entrar no Instagram dela pra ver os contatos e marcar então. Conversando com o Tiago Molina, esse cara que é 90% no mínimo... É, 90% no mínimo. No mínimo tatuado no corpo, viu? Até o pipi ele já tatuou. Ah, e eu perguntei com certeza o que ele tinha tatuado e ele falou os 5 estrelas. Vamos ver aqui essa foto que eu achei muito incrível. Eu acho muito bacana o seu estilo. E pra ter um shape desse, é óbvio que você cuida da alimentação. Muito. Não tem como não... Não tem como. Tá, o muito, o que que seria o muito? É isso daqui que a gente tá vendo aqui? 100% dedicado, 100% organizado. Eu já vivo esse lifestyle, acho que já tem uns 4, 5 anos já. É claro que às vezes rola um hambúrguer. Sim, precisa, né? Precisa, né, amigo? Senão também não dá. Até, não, mas até pro próprio organismo, pra você confundir o organismo. Porque o organismo, uma hora que ele só fica naquilo, 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 ele acostuma também, né? Ele acostuma, é verdade. Então você tem que dar aquele choque nele. É, e acho que até como você treina pesado também, a gente já fala de treino, precisa sair um pouquinho aqui do dia a dia, né? Eu peguei... Aqui não adianta, né? Às vezes tem que ser clichê mesmo, né? Ou patinho, ou frango com a batata doce. E suplementação, como que é pra você? Todo dia se toma? Todo dia. Na verdade, eu sou patrocinado por uma equipe de suplemento, uma marca de suplemento. Então eu tomo, assim, desde a parte de manipulados, vitaminas, whey, toda parte de suplemento. Todo dia eu tomo suplemento. É importante, né, gente? Já quero fazer uma brincadeira com você, do ou ou, mas agora a gente vai aprender uma receita tão fácil. Aliás, um beijo pra Elisa, minha paixão, minha querida amiga. E ela vai ensinar pra gente, então, algo que é fácil de fazer pra manter a linha aí e comer certinho. Oi, gente! Eu sou a Elisa Pritz. Eu tô aqui na Natural Vale hoje pra gente fazer um brownie funcional proteico. Uma receita muito fácil, muito rápida e deliciosa. Olha aqui, gente, já achamos o farelo de aveia. A gente vai pegar 200 gramas. Você vê pra mim, por favor, que a gente vai usar mais ou menos 6 colheres pra nossa receitinha de hoje. Vou pegar dois sachês dessa proteína vegana aqui da True Source, que é uma delícia e vai ficar muito boa na nossa receita. Os dois ovos e as duas bananas a gente já deixou separadinho lá em cima. A gente vai usar o óleo de coco da Qualicoco. São 3 colherinhas que precisamos pra receita. Vou pegar o fermento também pra gente colocar no nosso bolinho. E a granola que a gente vai usar é essa daqui da Leve Croc, que é sem glúten. Já estamos com tudo pronto e vamos lá fazer a receita. Gente, o legal dessa receita é que a gente não suja liquidificador, não precisa levar no forno, não precisa nem untar a forma. É muito simples. No próprio potinho que você já vai levar pro micro-ondas, a gente começa amassando as bananas. Uma banana a gente vai usar pra massa do bolo e a outra banana a gente vai usar pra caldinha. Então já deixa separado a outra que a gente vai amassar num pratinho à parte. A gente vai acrescentar um ovo e uma clara nessa banana que a gente já amassou aqui no potinho. E já vai misturando tudo. Em seguida a gente vai colocar o farelo de aveia. Tem 6 colheres de farelo de aveia. Já mistura aqui também direto. Agora eu tô acrescentando 6 colheres dessa granola Leve Croc sem glúten pra deixar o nosso bolinho mais funcional e mais saudável e também saboroso. Vamos acrescentar a proteína. Eu vou usar essa daqui da True Source, sabor chocolate com avelã. Aqui quanto mais você misturar, mais gostoso fica, que é a massa ficar mais encorpada, não fica com pedacinhos. Ela vai ficar mais macia e gostosa. E por fim a gente vai acrescentar o fermento. Eu vou polvilhar ele em toda a massa e não pode mexer muito pra ele não perder muito o efeito. Nosso bolinho tá pronto. Só colocar no micro-ondas. Dependendo da potência do seu micro-ondas, vai de 3 a 5 minutos. Enquanto o bolinho tá no micro, nós vamos já preparando a caldinha. Pra calda a gente vai amassar mais uma banana. A proteína você vai acrescentando e vai misturando. Aí você vai tendo um feeling de como vai ficando uma caldinha gostosa. Só cuidado pra não exagerar na quantidade de proteína, pra não ficar muito seco. Nosso brownie já tá pronto, já pegamos o micro-ondas. Agora vem a parte mais fácil, que é colocar a cobertura por cima. Pra matar aquela vontade de comer doce. E a gente come uma coisa que tem proteína, e tem uma granola boa, e só ingrediente bom. E vamos provar pra ver se ficou gostoso, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu super recomendo, muito fácil de fazer, um brownie funcional proteico rapidinho. Um beijo e até a próxima! Amei a receita na Natural Valley. Aliás, olha só, esse aqui é o perfil do Instagram da Natural Valley, pra você seguir. E vou te dar um toque muito legal. Eu sempre falo de três lojas, mas já tem agora a quarta loja em São José dos Campos, no Carrefour. Muito legal pra você, quiser conhecer. Eu fui essa semana também, e gostei bastante. Bom, quero fazer com você uma brincadeira muito legal. Bora! Aí você tem que falar a verdade, tá bom? Vamos entender o que você gosta ou não gosta no ou ou. E assim, eu mostro a fotinho e você fala, ah, eu prefiro isso ou aquilo. Que nem, você prefere musculação ou aeróbico? Musculação. Mas você faz aeróbico? Faço, duas vezes por semana. Ah tá, aquela coisa meio que... Não, eu gosto, mas é mais pra... Eu sou muito magro, então se eu fizer muito aeróbico, eu fico muito mais magro. E eu já gosto de fazer aeróbico, você vê, é uma porcaria, já não ganho massa, né? Quando você vai comer uma coisa, pra confundir o organismo, como você falou, você prefere a pizza ou o hambúrido? Ah, e os dois. Mas eu gosto mais da pizza. Da pizza? Ah, eu também, você acredita? Só que eu como mais um hambúrguer e faz a proteína, aí fica menos assim. Mas pra gente que treina, a pizza ainda é melhor, você sabia? Você não sabia, por causa do carboidrato? É, te dá uma... Se você fica mais cheio, no dia seguinte você treina bem melhor. Não, quando eu como carboidrato, no dia seguinte, é uma alegria o treino, né? Olha que legal, quero saber se quando você acorda de manhã, você prefere o dia ensolarado ou nublado? Ensolarado. Você é do sol também? É, do sol. Ah, dá uma diferença, né? Verão, de inverno, de frio. É, o frio é triste, né? É mesmo, gente, o povo que mora em Londres é tudo deprimido. O povo que mora em Londres fica deprimido. O que mais te estressa, o trânsito ou o grupo de WhatsApp? O trânsito. Ah, é sério? Porque eu saio de todos. Eu nem gosto de grupo de WhatsApp. E o trânsito não dá pra fugir, né? Não tem, é verdade. Boa essa resposta. Quero entender se você prefere, não sei se você gosta de um ou de outro, mas sertanejo ou samba ou pagode? Pode ser sincero? Nem um dos dois. Nem um dos dois. O que você hoje ouviu? Música eletrônica. Música eletrônica. Ah, é da hora, é bom, né? Eu também gosto bastante. Eu prefiro pagodinho, viu, gente? A gente já volta pra conversar mais com o Tiago Molina sobre a atividade física rapidinho. Gostou daí? Estamos de volta e a gente vai direto cuidar da saúde da nossa boca com o doutor Otávio. Vamos lá. Bom dia, Lucas. Bom dia pra você que está nos assistindo aqui no programa Equilíbrio. Hoje eu vou falar um pouquinho de saúde bucal, o assunto é um pouco sério, né? Sabe aquela feridinha que saiu na sua boca e tal, passa uma semana, passa duas e ela persiste, ela não quer sarar? Pode ser um problema mais sério, né? Pode ser um câncer de boca. Vem comigo que eu vou ensinar vocês o que é mais ou menos um câncer de boca e como você deve prevenir. Bom, a prevenção do câncer de boca começa com o exame feito pelo cirurgião dentista. Você também pode inicialmente detectar esses problemas durante a sua higiene bucal, no seu dia a dia, tá bem? E se você perceber que alguma ferida demorou mais de que uma semana, dez dias, que ela persiste, procure imediatamente um profissional cirurgião dentista para que ele possa fazer o diagnóstico diferencial desse problema. Vou mostrar algumas imagens pra vocês aqui, como é que é essa coisa aqui, tá bom? Bom, como funciona o câncer, né? Uma célula normal, ela vai se diferenciar, se transformar numa célula cancerosa, tá bem? Ela começa a se multiplicar, vira um tumor e esse tumor, essas células, elas podem migrar para outras partes do nosso corpo. Tá bem? Conhecendo um fenômeno conhecido como metástase. Ok? Isso é muito importante que pode realmente trazer sérios problemas pra você com relação a esse tipo de doença. E às vezes começa com uma feridinha. Isso aqui é uma feridinha que iniciou um câncer de boca, tá certo? Nós temos que tomar cuidado com os tipos de câncer de boca, essa comata, nós temos os carcinomas, né? Que são características peculiares, né? De cada câncer, que deve ser feita uma biópsia pra se descobrir qual. Mas às vezes começa com uma feridinha. Se essa feridinha pequenininha aqui persistir por mais de 10, 15 dias, procure o nosso colega, né? Não espere chegar nessa condição pra você procurar um cirurgião dentista, tá bom? Aqui uma feridinha de lábio, né? Uma coisa aparentemente inocente que pode se tornar uma doença mais grave, né? Tornando-se um câncer de lábio. Esse aqui é um tipo de câncer, na base da língua, né? Quando você afasta a língua, você tem, isso aqui é um sarcoma, que tem as suas características, tá bom? E você tem que tomar cuidado, porque às vezes começa com um aumento de volume. Isso aqui tinha características de um abscesso dentário, né? Parecia um problema dentário. E foi isso verificar, era um câncer de base de língua. Se tem alguma dúvida ou pergunta, mande pra nós, o Dr. Sorriso responde. E todos os contatos você encontra aqui, Ortovip, underline oficial. Aliás, olha que bacana, você pode saber mais sobre retração gengival. Conversando hoje com o Thiago Molina, que tem um corpo incrível, porque ele treina assim. Olha que da hora essa foto, gostei muito. Mas você treina sem camisa na academia, não? Foi só pra tirar foto? Não, só pra tirar foto. Aqui você cabeludo. Não, não tira foto não, Gabi. Pode deixar as fotos tudo. Olha ele com o cabelo aqui, gente. Olha que da hora. Musculação é a base. É a base. Seis vezes por semana. Seis vezes, você descansa um dia. Um dia. E quantos tempos duram o seu treino? Uma hora, uma hora e quinze, no máximo. Se eu faço um aeróbico, mais uma meia hora de aeróbico. Tô vendo aqui um boxe, mas às vezes rola isso aeróbico. Pra você, é importante, né? É importante pra parte de cardiovascular. Você falou que são duas vezes na semana que você faz? É, no máximo. Bacana, viu? Thiago, eu sei que o tempo é pouco aqui, mas eu agradeço muito você ter vindo. Obrigado, obrigado mesmo. Gente boa, né? Então, pra você seguir e saber mais do Thiago, vou colocar aqui pra você. Pode pôr, ó. Thiago Molina. São várias fotos bacanas. O cara que ganhou o Mr. Tattoo 2019. E merece esse título, porque é gente boa também. Então, você pode seguir e acompanhar o dia a dia dele, tá? Obrigado pela companhia de vocês. Excelente sábado. Agora tem muito mais. Semana que vem, a gente volta depois do Boteco na TV. Beijo forte pra vocês. Falou, galera. Valeu, viu? Tchau. Obrigado, Lucila. Valeu mesmo. Tchau, tchau.